As vítimas passam bem depois de receber atendimento especializado. Uma sorte, elas estarem vivas. Cada pontinho branco desse no rosto dela é uma picada. Qual tanto de ferrão no rosto dela? Toda vez que eu tenho uma picada por insetos, que esses insetos têm veneno como abelha, essas pessoas correm risco de vida por dois mecanismos. Um, se essas pessoas já foram previamente sensibilizadas por esses insetos, por exemplo, por uma picada anterior. Ou dois, quando elas são expostas a múltiplas picadas que podem levar a um mecanismo de toxicidade por tanto veneno no mesmo instante que aquela pessoa foi exposta. O grupo de quatro idosas pescava as margens do rio Tigrinho na cidade de Britânia quando foram atacadas por um enxame de abelhas africanizadas, popularmente conhecidas como abelhas assassinas. A abelha africanizada é uma mistura de abelhas ocidentais com as africanas. São mais agressivas e podem perseguir uma pessoa por mais de 400 metros. Oito vezes mais venenosas são capazes de matar um animal, como um cavalo. Policiais que passavam pelo local socorreram as idosas, moradoras da cidade. Visualizaram uma das vítimas já desfalecida e as demais se debatendo e sem nenhum equipamento de proteção, se investiram contra o enxame para fazer a remoção das pessoas e o encaminhamento ao hospital municipal. Já dentro do carro, protegidos, dava para ver as abelhas em volta e ouvir o barulho do enxame. A viatura ficou cheia delas. Os bombeiros alertam que ao se dirigir a um local onde possa deparar com abelhas, o ideal é estar com o corpo bem protegido. A orientação para todos os cidadãos é que se for sair para uma pescaria ou para a zona rural, que leve um chapéu, algum equipamento que proteja a cabeça, o rosto, o pescoço. 90% dos ataques são na cabeça, no pescoço. E também utilizem camisetas ou camisas manga longa para se proteger, calças, calçados fechados, tudo para proteção. Calça, 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 calça